Nós vamos aprender aqui juntos como ganhar dinheiro com a Smiles e como fazer com que a Smiles seja um ponto legal, tá? Como que eu consigo ganhar milhas com a Smiles? São várias formas, tá? Então vamos lá, vamos começar a primeira fórmula de ganhar milhas com a Smiles, tá? Vira e mexe, a Smiles, ela vai convidar você a fazer uma enquete. E aí nessa enquete que a Smiles vai te convidar, você vai responder essa missão aqui, ó. Então, missão Smiles. Essa missão é muito fácil, que é só você preencher o que eles querem. Só aqui você vai ganhar duas mil a cinco mil milhas, de presente à toa, sem fazer nada. Você não vai ter esforço nenhum, tá? Você não tem esforço nenhum, tá? Com a Smiles. Então, a missão Smiles seria uma opção pra você conseguir, tá? Pra você conseguir ganhar milhas com a Smiles. Marquem aí essa primeira opção, tá? Então, primeira opção, fazer a missão Smiles funcionar, tá? Eu não tenho nenhuma missão, porque eu já cumpri todas as missões, tá? Mas quem tem aí condições de responder uma missão, você vai responder a missão Smiles, tá certo? Ó que legal. Beleza? Você vai responder uma missão com a Smiles, beleza? Então, a missão Smiles é muito fácil, tá? É só você clicar aí, que você vai ver que é muito fácil pra responder. Beleza? Show? Bem, missão Smiles é a primeira opção que nós temos aí. A segunda opção que nós temos aqui é você receber o cupom de desconto da Smiles. O cupom de desconto da Smiles, você pode comprar milhas com desconto, e aí vai depender de cada cliente, cada caso é um caso. Então, quando você clica em cupons de desconto, pode abrir pra você cupons de 80, 90%, as minhas, por exemplo, 50 mil milhas com 80, com 60, 80%, 80, 60, 70, upgrade com 70, 77, 60, 80, 60, 15% em companhias de viagens, cupom reutilizável de 77%. Ou seja, todos esses cupons chegam pra gente aí pra você poder ganhar e comprar milhas, tá? Então, segunda opção é comprar milhas com desconto, mega desconto, nos cupons que você recebe com a Smiles, tá? Outra opção é você estar voando com a Gol e suas parceiras. Então, você pode estar voando de KLM, Air France, Emirates, entre outras mais, Copa, America Airlines, e ter aí também os seus pontos adquiridos pela terceira, pelas parcerias que a Smiles tem, a Gol tem. Então, você ganha milhas com a Gol, milhas com as parceiras, tá? Também uma outra forma de você ganhar milhas com a Gol, com a Smiles, tá? A outra forma aqui é você usar os hotéis. Você vai reservar hotel com o programa da Smiles, então você vai reservar hotéis e vai ganhar milhas, tá? Aqui eu não estou falando a forma de você usar o que você ganhou, e sim você ganhar milhas reservando, tá? Então, outra forma, reservar hotéis e ganhar milhas, tá? Então, um exemplo aqui, São Paulo, Cidade do Leste, por exemplo, São Paulo, região Sudeste. Vamos pegar um exemplo aqui pra vocês verem. Nesse caso aqui, ó, você ganharia até 443 milhas nesse hotel, tá vendo? Hotel fuleiro, pareceu qualquer um só pra jogar, mas ó, aqui você vai ganhar milhas nesses hotéis aqui, ó, tá? Então, a forma que você teria de ganhar milhas também reservando hotéis, tá? A outra forma é você alugar veículos, então você pode vir aqui na Localiza e reservar veículos também dentro do aplicativo da Smiles. Você vem aqui, reserva o carro e ganha milhas reservando o carro, tá? Então, também uma outra forma de você ganhar, tá? Show, ó! Você pode ganhar até 7 milhas por real gasto em diárias, né? Então, também outra possibilidade seria alugar veículo, tá? A outra forma é você usar o Uber também, assinar o Uber Pass e também ganhar milhas com veículos, como Uber pra poder se alimentar de milhas, tá? Então, também ganha milhas reservando o carro Uber, tá? A outra forma é você comprar passeios. Você pode comprar ingressos, shows, parques, eventos com dinheiro no cartão de crédito e esses eventos te bonificar com milhas. Então, você pode reservar parques, shows, teatros, eventos, passeios, como fala, guias, tudo com o Smiles, passeios e ganhar milhas através desses eventos, tá? Atrações e parques também você pode ganhar milhas, comprar ingresso, comprar eventos, comprar um show específico com a Smiles por dentro do aplicativo e se bonificar, ser bonificado com milhas por causa desses eventos, tá? Comprar cruzeiro, foi o que eu fiz, né? Você pode reservar um cruzeiro aqui, tá? Independente de onde seja o cruzeiro, se é internacional ou nacional, você pode reservar um cruzeiro e ganhar milhas por aqui também. Então, aqui, quem tem interesse de fazer um cruzeiro, por exemplo, reserva o cruzeiro, ó, por exemplo, nesse caso aqui, internacional, uma pessoa ganhar 5.290 milhas, né? Então, assim, ó, tem várias formas de você ganhar, tá? Milhas com cruzeiro nacional e internacional. Eu ganhei 50 mil milhas de cruzeiro quando eu fui com a Edinho e minha mãe, tá? Também uma possibilidade aqui com o cruzeiro, tá? Outra forma aqui é você comprar um seguro de viagem também com a Smiles. Então, você pode comprar um seguro, você compra um seguro de viagem e também você ganha milhas comprando seguro. Por exemplo, ah, eu quero viajar pra fora do Brasil e eu não quero fazer seguro do cartão de crédito. Então, você vai emitir um seguro pela Sulamérica, que é a parceira da Smiles e vai ganhar milhas aqui da Sulamérica com a Smiles por dentro do aplicativo da Smiles. É uma outra técnica de você ganhar também. Vale muito a pena cotar o seguro com a Smiles pra você ganhar milhas Smiles, tá? A outra forma aqui seria você assinar o clube Smiles. O clube Smiles, você vai assinar o clube mil, dois mil, quatro mil, cinco mil, dez mil, vinte mil e vai ganhar milhas. Tanto milhas qualificáveis para upgrade ao clube da Smiles, chegando ao nível inicial, prata, gold, diamante. Ou você, não assinando o clube, mas fazendo parte do clube Smiles sem assinatura, mandando pontos pra lá, como aqui no caso que eu acabei de explicar, você vai ganhar milhas pra encher a sua conta da Smiles. Mas para se qualificar ao clube Smiles, só existe três formas. Estar voando com a Gol e suas parceiras, usando o cartão da Smiles ou assinando o clube da Smiles. Só dessa forma você se qualifica aos pontos qualificáveis para o clube da Smiles, tá? E uma das formas de ganhar milhas é assinando o clube da Smiles. Você vai ganhar mil, duas mil, cinco mil, dez mil, vinte mil milhas. Dessas vinte mil milhas, por exemplo, mil ou dois mil, do clube vinte mil, vinte mil milhas que você ganha, duas mil se qualifica. Dez mil milhas, mil se qualifica, tá? Cinco mil, quinhentas se qualifica, tá bom? Maravilha? O Outlet da Smiles são produtos que estão queimando o estoque, que você comprando ali também, você ganha milhas, tá? Indicar amigos, também promocional, a Smiles te paga milhas. Se você indicar um amigo e esse amigo entrar na conta do plano mil, você ganha milhas também por indicação da Smiles, tá? Então, indicar amigos também se qualifica, tá? Ganha milhas. Outra forma é o cartão de crédito Smiles, né? Então, seja ele qual for a variante. Internacional, Gold, Platinum, Infinity, você teria pontos dos cartões, mais milhas qualificáveis. Mais milhas bônus de adquirência ao cartão e milhas bônus de renovação do cartão. Então, tudo isso qualifica ganhar milhas também com a Smiles, tá? Shopping Smiles, você pode comprar qualquer produto no Shopping Smiles, também se qualifica a ganhar milhas Smiles. Show, eventos e teatros, como eu falei pra vocês, se qualifica também a ganhar milhas Smiles. Comprar milhas também se qualifica. Outra forma é, caso você tenha perdido as milhas, você pode renovar as milhas e voltar as milhas pra sua conta. Então, é outra forma de voltar as milhas pra você aí. Outra forma também é estender as milhas. Você pode também, aqui no caso, aumentar o prazo dessas milhas aqui com a Smiles, tá? Também você pode transferir milhas entre contas e também entre grupo de família. Você pode cadastrar uma família da sua segurança que você tem e cadastrar essa família no grupo família da Smiles. E também ganharem milhas e Smiles todos da família, tá? Caso você tenha voado com a Gol e esqueceu de pedir as milhas na hora de colocar o preenchimento lá, você pode reivindicar milhas. Você pode reivindicar milhas solicitando naquele voo que você fez as milhas da Smiles novamente. Tá bom? Também é possível, tá? Quanto mais tempo você tem na Smiles, eles te dão lá, como por exemplo, meu bônus VIP. O meu bônus VIP, a cada seis meses que você está no clube, ele gera uns desafios pra você. E esses desafios aqui do clube, ele vai te dar algumas vitórias, podemos dizer assim, né? Então aqui no caso, o meu, a cada seis meses de assinatura do clube, você pode ativar esse bônus especial pra você. Então aqui no caso, é transferir milhas pra 50% de bônus. Então é uma promoção que tem pra gente aí da cliente da Smiles, tá? Então assim, eu tenho seis meses, ele ativa a promoção, eu posso transferir e ganhar 50% de bônus na hora que eu transferir minhas milhas. Então é uma outra jogada aí. No caso pra mim aqui, só pra vocês terem uma ideia, eu já atingi a meta. Então pra mim, eu já bati a meta e já está disponível pra mim ativar seu bônus com 50%. Eu posso, até o dia 15 de dezembro, ativar aqui, no caso, o prazo de transferir os pontos do seu cartão pra outros parceiros. Pra conta Smiles é 15 dias. Como eu tenho uma promoção rolando, que é a do Itaú, eu não preciso fazer isso, mas se eu quiser fazer isso aqui agora, eu faço. Eu ativo a promoção e aí ele vai concluir aqui que eu posso ganhar 50% a mais de milhas na transferência para a Smiles, tá? Então, só pra você ter uma ideia que existe essa jogada com a Smiles também. Não tem nenhuma promoção rolando, mas você pode transferir, eu no caso agora, e vou ganhar 50%, tá? Não tem nenhuma promoção rolando, mas você pode transferir, eu não preciso fazer isso aqui.